Olá, meus amores do terceiro ano, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma aula de matemática. Hoje, quinta-feira, 18 de junho, hein? Vamos para a nossa correção, né? A nossa tarefinha no livro, que foi sobre igualdades na adição, né? Muito fácil, tenho certeza que vocês fizeram essa tarefa, ó, rapidinho. Foi? Então, vamos lá, corrigir? Tudo bem, pegaram o livro, lápis e borracha? Então, vamos lá para a nossa aula de matemática. Bom, a primeira questão, a página 41, né? Então, olha o que que fala a primeira questão. Então, em cada item, pinte o retângulo com a adição cuja soma é igual ao resultado da adição dada. A adição dada é 18 mais 10. Então, 18 mais 10 dá quanto? Hum? Tô ouvindo alguém falar 28? Ah! Acertou, hein? Quem falou 28? Então, qual desses três resultados vai dar 28? Hum? Acertou quem pintou o primeiro retângulo. 14 mais 14, certo? Letra B. 20 mais 40? Alguém falou a resposta? Acertou quem falou 60. E qual será desses três retângulos que vai dar 60? 30 mais 30, certo? E a letra C? 80 mais 20? Vai dar quanto? 100! Muito bem! Eu ouvi alguém falando aí, 100, hein? Isso! E qual será o retângulo que vocês vão pintar que vai dar o mesmo resultado? 60 mais 40, que vai dar 100, certo? Então, primeira questão corrigida. Agora, vamos para a página 42. Vamos para a nossa página 42. Na página 42, ele fala o seguinte, observe como Janaína calculou a adição 24 mais 36. Aí, tá o modelo, não é? Aqui do lado, vocês têm um modelinho como ela fez essa adição, não é isso? Então, vamos lá. Então, olha só como a Janaína, ela fez, né? Ela pegou a pontinha que é 24 mais 36, aí ela foi fazer pelo processo da decomposição, certo? Ela decompôs o número 36, né? Decompôs o número 24, não foi isso? Ó, certo? Ó, 24, 36. Depois, o que ela fez? Ela somou, botou as dezenas próximas e depois as unidades próximas. Somou, depois as dezenas, depois somou as unidades. E por último, fez a soma, que deu o quê? 60. Aí, vocês podem me perguntar, Tia Andréia, mas eu não posso fazer logo essa continha, eu já sei quanto é 34 mais 26, fazer lá. Pode, gente, mas só que aqui ele deu um exemplo, um modelo, então ele pede que você faça isso com as outras continhas também, certo? Dessa forma aqui, ó, seguindo esse modelo, ok? Aí, ele fala, usando as adições a seguir, usando a mesma estratégia. Aí, você vai calcular essas seis adições dessa mesma forma, usando, ó, essa forma aqui, tá? Esse processo aqui da decomposição, tá certo? Ok? Então, olha só, a primeira continha vai dar 50 o resultado. A Tia vai falar aqui só a resposta, eu vou colocar lá na plataforma a imagem, vocês vão conferir com o que vocês fizeram, tá bom? Vai dar 50, que é 18 mais 32, né? Vai dar 50. 25 mais 25, vai dar 50. 33 mais 47, vai dar 80. 28 mais 52, vai dar 80. 43 mais 47, vai dar 90. E 79 mais 11, vai dar 90. Então, vocês iam, era pra ter feito, quem não fez, tem que fazer, tá, gente? Por esse mesmo processo aqui, tá certo? Aí, em casa, vocês confiram com o que eu vou mandar as imagens, tá bom? Pra vocês conferirem, ok? Agora, vamos para a letra B. Agora, escreva as adições que apresentam o mesmo resultado, usando uma igualdade. Aí, vocês vão ver quais são as adições que vai dar o mesmo resultado, tá? No caso, vai ser 18 mais 32, que é igual a 25 mais 25, que as duas vão dar 50. A outra será 43 mais 47, que é igual a 79 mais 11, né? E a última, que é 28 mais 52, que é igual a 33 mais 47, certo? Então, esse provocativo vai botar na plataforma também o resultado. E a terceira, você vai resolver a adição 120 mais 128, usando a mesma estratégia de cálculo que Janaína usou. Então, você vai fazer, seguindo esse mesmo modelo, esse mesmo esquema, você vai fazer essa resposta da terceira, tá? Então, a tia também vai colocar na plataforma pra vocês conferirem, tá ok? Certo? Agora, vamos para a quarta. Usando as parcelas diferentes, escreva uma adição que tenha soma igual ao resultado de 26 mais 44. Então, olha só, as opções, né? Você vai resolver a continha. A continha, eu usei esse algoritmo pra resolver, mas você pode usar o processo da decomposição. Vai ser, no caso, 26 mais 44, que vai dar 70. A resposta vai dar 70. Que outras contas, que outras adições, o resultado vai dar 70? Aqui eu coloquei algumas opções pra vocês, tá bom? Mas vocês podem encontrar outras opções. Por exemplo, 35 mais 35 dá 70. 60 mais 10 dá 70. 40 mais 30 dá 70. É 50, mas 20 dá 70. E assim você pode encontrar outra, que eu não coloquei aqui, tá? Não tem problema, contanto que o resultado dê 70. Certo? Agora, vamos para a quinta. Quinta questão. Em cada linha, faça um X na adição, cuja soma é igual ao resultado da adição dada. Então, vocês têm aqui a adição azul aqui, ó. As continhas de adição, vocês iriam resolver. Em seguida, vocês iriam marcar aqui qual é que dá o mesmo resultado, certo? Qual é que dá o mesmo resultado. Por exemplo, aqui, ó, 120 mais 100 vai dar quanto? 120 mais 100. Vai dar o quê? 220. Que outra continha aqui vai dar também 220? A primeira opção. 110 mais 110. Vai dar 220. Vocês iriam marcar um X aqui. 300 mais 200. Vai dar quanto? 500. Aqui, qual dessas duas vai dar 500? Aqui, ó, 250 mais 250. Aí, você marca um X. A próxima, 150 mais 150. Dá 300. Aí, você iria marcar que a opção que vai dar 300. Qual das duas? A última. 200 mais 100. Ok? E aqui, ó, 130 mais 120. Aí, você iria marcar aqui qual é que vai dar o resultado. Ó, 130 mais 120 vai dar 250. Não é isso? Isso, 250. Aí, você iria ver qual é que ia dar aqui 250. 100 mais 150. 150. Ok? E a última questão. Então, a sexta. Resolva as adições a seguir e pinte da mesma cor os quadradinhos ao lado de cada operação quando os resultados forem iguais. Então, você iria resolver as continhas, as adições. E depois, vocês iriam pintar aquelas que deram o mesmo resultado. E escolher uma cor, né? Qualquer cor pra pintar. O tanto que fosse igual o par, né? Certo? Ok? A primeira continha vai dar quanto? Conferindo aqui, a primeira vai dar quanto, ó. 64. A segunda, 444. A terceira, 444. Próxima coluna. Aqui, 435. Aqui, 64. E aqui, 435. Tá bom? E aí, em casa, vocês iriam pintar direitinho. Tá ok? Então, olha só. A tia vai colocar na plataforma, tá? As imagens das páginas pra vocês conferirem caso alguém se atrasou durante a correção. E a tia vai colocar as páginas também. Tá bom? Pra vocês conferirem em casa. Certo? Então, beijos. Até a próxima aula de matemática.